No mês de maio, comemoramos os 60 anos de Israel. Ao longo deste mês, você tem acompanhado aqui no Comunidade na TV as festas da nossa comunidade, as homenagens ao Estado de Israel e os vídeos produzidos pelo Departamento de Comunicação da Fierge, que mostra o antes e depois de Israel. Agora você vai acompanhar um bate-papo com as jornalistas Márcia Sherman Sasson e Ilana Vertman. Uma voltou a Israel depois de quase 20 anos. E a outra foi pela primeira vez. Jornalista da melhor competência, nossa colega aqui do Comunidade na TV e da Fierge, Márcia Sherman Sasson, chegando de uma viagem a Israel. Márcia deve estar emocionada com a sua volta, né? É, é uma emoção. Depois de mais de 20 anos que não ia a Israel, é uma emoção. Chegar em Israel para qualquer judeu é uma emoção. Você sente o coração bater mais forte, você começa a ver as bandeiras nas ruas. E a gente chegou lá na véspera de um ato e uma outra. Então, o país inteiro em festa, né? Bandeirinhas por todo o contracanto, nas vitrines, o hino tocando nas rádios. É uma emoção, sempre, né? Você viajou de norte a sul. As cidades que você percorreu, você lembra de algumas que mais te marcaram? Jerusalém marca sempre. Jerusalém, chegar em Jerusalém é uma coisa, assim, muito mágica, né? É um lugar inexplicável. A beleza do lugar, aquelas pessoas passando na rua, aquele contraste, né? De os judeus ortodoxos, árabes, aqueles, os ortodoxos católicos, né? Então, isso tudo é... E lá, tem aquela descontração de lá, tem das pessoas na praia, né? Tudo isso é muito importante, muito interessante. E Tel Aviv, que é o mais moderno, né? É, Tel Aviv é uma grande mistura de tudo, né? Tel Aviv tem tudo. Você vê de tudo no meio da rua, todas as nacionalidades, todos os credos, tudo, né? Aquelas, os chuques com aqueles milhões de balangandãs pendurados. Tudo isso é muito interessante, né? É um país único. Você pode citar um fato marcante, talvez, assim, até mais engraçado que aconteceu na sua viagem? Não sei se é engraçado esse pitoresco, mas, quer dizer, na hora, quando passa, a gente ri. É que o israelense, né? Ele não respeita a fila, né? O brasileiro também não, mas o israelense é demais. A gente tá na fila ali, esperando, assim, pra subir no ônibus. Daqui a pouco vem o cara lá de trás e sobe, assim, sem a menor cerimônia, entendeu? Então, isso... Depois a gente ria também, talvez, porque a gente não viva ali, né? E isso eu achei uma coisa, assim, que me marcou, né? Toda fila que eu pegava, eu sabia que ia entrar alguém na minha frente. Você andando nas ruas, ou percorrendo todas as cidades, qual a língua que mais falo, além do hebraico? Russo. Russo e português. E português tinha muito... Também não sei se é a época que eu fui, Ion Azmaúdo, Ion Zikaron. Inclusive, eu tava no Cótelo, no dia dos Ion Zikaron, que foi uma coisa, assim, muito emocionante. Muito brasileiro. Muito, muito, muito brasileiro. Não só passeando, mas de aliar. E o engraçado, que os brasileiros que fizeram aliar, eles não gostam de ser chamados de imigrantes, entendeu? Eles são israelenses, entendeu? Então, não pode se falar que ele é imigrante. Não, ele é israelense e ponto final, entendeu? Eles se sentem muito arraigados a Israel. Você esteve durante as festas. E qual a reação do povo? É só dança nas ruas, aquela alegria, aquela comoção geral? Ah, é muita dança na rua, dança de todos os lados, né? Bandeirinhas por todos os cantos. E aquela solenidade de Ion Azikaron, né? No Cótelo, uma coisa mais, assim, triste. E logo depois vem a alegria do Ion Azmaúdo. Então, é tudo muito pitoresco mesmo, né? E um conselho para os nossos telespectadores, que são muitos, muitos mesmo, para ir a Israel. Um convite mesmo. Tudo. Vá a Israel. Israel tem que... Sabe que tem um livro, né, que diz que os últimos lugares que você deve conhecer antes de morrer, né? Israel, com certeza, Israel é o lugar que você deve conhecer sempre. Obrigado, Márcio. Um beijinho. E shalom. Shalom. É muito importante saber o parecer de quem esteve em Israel. Já conversamos com Márcio, a Sherma Sasson, e agora com a nossa colega produtora do programa Comunidade na TV, que está recém-chegada em Israel, né, Ilana Vertman. Ilana, você está com uma aparência ótima, com aquela imagem daquela jovem que viu pela primeira vez em Israel, é isso mesmo? É isso mesmo. Foi minha primeira viagem, minha primeira viagem internacional, nunca tinha saído do país, e eu recebi esse presente maravilhoso de poder conhecer Israel. Então, para mim, foi uma experiência que eu vou guardar para sempre e foi maravilhoso. Não tem outra palavra. Bom, Ilana, você no seu trabalho, você vê várias imagens de Israel. Você vê vídeos, fotos. Quando você chega lá, é a mesma impressão? É muito engraçado isso, porque eu tinha uma imagem, como você falou, assim, eu assisto vídeos, a gente recebe várias imagens de Israel, mas eu não sabia que o impacto seria tão grande. Todo mundo me falou que, ah, quando você chegar no muro, você vai sentir um troço, uma coisa, assim, dentro do peito que vai, sabe, explodir. E eu não imaginava que pudesse realmente acontecer. E isso aconteceu. Não só quando eu cheguei no muro, que para mim foi um dos melhores momentos de toda essa viagem, mas também você andar pelo chuk e você cruzar com um árabe, você cruzar com uma mulher de burca, coisas que eu só via pela televisão e que lá eu me deparei com isso. E também você chegar num país onde você escuta tudo que está acontecendo de ruim, que só acontece isso, e na verdade não é. As pessoas vivem, as pessoas saem, as pessoas se divertem, sabe, é muito, foi para mim, mágico, assim, muito impressionante. Você ficou baseada numa cidade só ou viajou norte a sul? Viajei de norte a sul, conheci cidadezinhas, assim, lindas. Um dos lugares, assim, que me chamaram muita atenção foi no norte, nós fomos, nós conhecemos uma base militar no norte. E, assim, é impressionante você ver as fronteiras, você passa por postos de comando, entendeu? Então, é maravilhoso. Como a brasileira Ilana colaborou com o povo de Israel? Eu tenho uma filosofia, assim, de vida que, assim, eu gosto de ajudar. Independente se eu, assim, o que eu puder ajudar, eu ajudo. E eu estava na praça do Kikarabina, onde ele foi assassinado, no dia de Almas e Carona. E a gente chegou lá cedo e tinha uma ambulância do Maguenda Viadon, que é o serviço de ambulância de Israel. E eles estavam lá para recolher sangue, para fazer, para as pessoas doarem. E em Israel é uma coisa muito legal, porque enquanto aqui no Brasil você precisa implorar para as pessoas, você precisa fazer campanha, lá em Israel as pessoas vão de coração. E como aqui no Rio eu já sou doadora de sangue, eu fiquei com muita vontade e pedi para doar. No começo foi até um pouco complicado, porque eles não aceitam, principalmente uma turista, mas o enfermeiro-chefe-general, comandante, que estava lá, ele foi super simpático. Ele pegou a estrutura que eles têm, por exemplo, eles pegaram um mapa do Brasil para perguntar se aqueles lugares eu já tinha ido. Amapá, Amazônia, etc. E fazendo um monte de perguntas se eu já tinha tido alguma doença, se no Brasil estava com alguma epidemia. E eu doei o sangue, eu disse que não, eu doei o sangue. Foi assim, eu saí de lá feliz da vida, por estar ajudando e por estar fazendo uma coisa que é tão bonita. Algum outro fato mais marcou a sua viagem, tipo uma coisa engraçada, inusitada? Tem alguns fatos engraçados, né? Por exemplo, a gente sempre ouve que você vai no chuk, então as pessoas têm que fazer aquela permuta, aquela coisa assim. A briga entre você perguntar uma coisa e o vendedor da loja, no caso um árabe, ele vai te dar um outro preço. Aí tudo ele quer contestar e assim, no final das contas ele vira para você e fala assim, você quer pagar quanto? Quanto que você quer nisso? Isso é engraçado. Tudo eles querem te oferecer, eles oferecem tudo. É muito engraçado, teve uma coisa engraçada assim, eu comprei um pano, um sharp bonitinho e tal, e fui passear no chuk e o árabe fez de tudo para querer comprar o meu pano. No final a negociação estava ao contrário, porque ele quis comprar o meu pano. Então você ficar nessa briguinha, não, isso está muito caro, eu quero que diminua. É muito engraçado assim, no final eu já estava entrando no clima, já estava brigando também pelo meu preço baixo, como qualquer consumidora. Você voltaria hoje para Israel? Se eu pudesse amanhã. É um lugar maravilhoso de se viver. Eu acho que assim, é difícil como qualquer lugar você largar sua vida, você largar sua família e tal, mas por um planejamento de futuro, por uma questão de assistência em qualquer sentido, é muito melhor. O país ele te dá todos os subsídios, tudo para que você viva bem. Eu aconselho a quem puder visitar, a gente tem tantos programas espalhados pelo país, quem puder visitar, visite, quem puder ir morar, more, porque eu não conheço uma pessoa, e olha que eu conversei com vários brasileiros, que se arrepende de ter ido. O pessoal diz que é difícil, mas que não voltaria para cá jamais. Mas não nos abandone, precisamos de você muito na comunidade, na TV. Obrigado e xalão. Xalão, Fernando.